Pessoal, vamos responder agora a um outro pecuarista, né, pecuarista. A Adriana Silva nos procurou relatando que tem tratado sarnas, micoses e verrugas do seu gado com óleo queimado. Disse que tem tido até uma resposta positiva com o tratamento, mas um médico veterinário da sua região afirmou que óleo queimado não faz bem para o bovino. Será verdade? A resposta com a médica veterinária Fernanda Batistela e tá aqui na tela. Obrigada mais uma vez pela sua pergunta. E vamos às algumas orientações, tá? A primeira delas, Adriana, eu te orientaria a chamar um médico veterinário para de fato diagnosticar a questão. Porque a gente pode estar falando de alguma enfermidade que seja necessário além do uso de produto tópico, né? A gente pode estar falando aí de algum tipo de enfermidade que você precise usar algum produto parenteral. Ou um antibiótico, ou um anti-inflamatório, né? Então, é bastante importante que o médico veterinário esteja junto com você para fazer esse diagnóstico. E o segundo é o seguinte. O óleo automotivo, ele não tem essa finalidade, né? Então, a gente tá falando aí de um produto que ele pode sim agredir a pele do seu animal e não necessariamente tratar o problema, né? Então, o ideal é tudo que eu falei antes. Chamar um veterinário e fazer o diagnóstico correto, ok? Hoje em dia, a gente já tem algumas outras tecnologias que são mais avançadas e podem te ajudar muito melhor, né? A própria Vitoquinol, que é a empresa que eu trabalho, ela tem algumas opções muito mais assertivas e menos agressivas. A gente trabalha com nanotecnologia, trabalha com produto dermocosmético que não agride a pele do animal em nenhum momento, entendeu? Então, eu acredito que você tenha mais sucesso se você partir para esse caminho, tá certo? Eu agradeço mais uma vez pela sua pergunta e me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida.